SÃO PAULO! SÃO PAULO! Eu quero saber de uma resenha... Lá vem, lá vem. Eu quero saber de uma resenha... Ô, Souninha... Que história é essa que você e o Souninha saíram na porrada... Na hora do almoço ou café da manhã, não me lembro, não me recordo agora. E daí o Paulo Autori falou... Ei, vocês dois podem pegar a mala de vocês e ir embora. Antes de responder, eu quero agradecer que... Eu tenho que falar também, né? Rafael, André... O Royal que está com a parceria agora com a categoria de base. O Royal que é da seleção, lateral direito, né? Que acabou nos ajudando também nessa parceria junto com o Rafa. Essa academia que talvez parece pequena... Mas para os moleques que estão aqui parece um... Ah, sim! É um negócio extraordinário. Então, assim, agradecer. O sauna foi o seguinte... A gente viajou... Esse sauna é... Ele é. E eu sempre fui muito variado da cabeça. Hoje eu estou... Hoje eu estou... Graças a Deus do meu Deus... Hoje eu estou... O cara olhava para mim e eu já... Opa, vai não sei na onde, tá? Para quem não conhece o sauna é o Alex Bruno, tá? O Alex Bruno, né? Eu sempre fui muito explosivo. O cara olhou para mim e eu já... Eu sempre fui muito doido da cabeça de ir para cima, de... Mas Deus acaba consertando. E eu estava num dia... Eu tinha brigado com a minha esposa pelo telefone e tal... E eu tinha xingado ela. E a gente foi para o refeitório almoçar, né? Só que o Alex é muito chato, cara. Muito chato. É, ele é da resenha. É, ele é da resenha. E aí, papai? Não sei o quê. E aí? Só que eu estava... Eu estava puto. Estava... Tinha brigado e eu fui pegar. Eu fui pegar a comida. E ele começou a... A me dar um jogo de corpo lá. Na fila do refeitório. E eu para, Alex. E tal. E ele... Não, o que? Você tem medo de você? Calma. E eu falei, para, Alex. Só que ele viu que eu estava bravo e falou. Você acha que eu vou matar cachorro? Você é mais juvenil. Você acha que eu tenho... Começou na minha orelha. Rapaz. Foi, rapaz. Para, Alex. Ele falou assim. Para o que você acha que eu tenho medo de você. Nossa. Aí, ele colocou a mão na... Nossa. Na hora que ele colocou. Eu falei, agora mesmo. É, bravo do nosso. Prato caindo. Nossa. Isso dentro do hotel. É, dentro do hotel. Nossa, maior barulho. E todo mundo se grana. Para, para, para. E eu comecei a chorar de nervoso e tal. Aí, o Paulo Atuari estava no refeitório. Estavam todos os presidentes. Estavam os caras tudo. Vamos lá. Nossa, maior briga feia. Era o Juvenal? Não. Não. Não era o Juvenal, né? Não, era o... Era o Marcelo. É, o Marcelo. Claro. Lendário. Isso. Aí, eu comecei a chorar, né? Com raiva. Não, vou matar esse cara. Eu vou matar. Eu vou matar. E ele rindo. O cara experiente. Eu sou o Juvenil. Ah, doido para. Não, vou matar. E a lágrima descendo. E ele olhando para mim. E rindo. Nossa. Ele começou a me dar um... E os caras me segurando. Não, para, para. Daí o Paulo Atuari foi e chamou nós dois, né? Pô, o que está acontecendo aí? Só para te pegar a malha e ir embora. Aí, eu falei, mãe, como é que vai? Não, o cara vai comprar a passagem para você. E você vai embora para São Paulo e tal. Aí, o Alex, não. Está bem, mata cachorro. Está bem, está bem. E ele tirando o sábado. Aí, eu fui, né? Eu falei, cara, não vou perder essa oportunidade, não. E, graças a Deus, o Espírito Santo bateu aqui. Eu falei, eu fodei uma... Ô, professor, eu quero pedir desculpa, tal. Aconteceu isso. Está acontecendo um problema na minha família. Na verdade, foi um, né? Uma malandragem de futebol. Está acontecendo um problema na minha família. Estou brigado e tal. Não sei o que mesmo. O Espírito Santo está quase indo embora. E eu acabei faltando com o respeito do Alex. A culpa foi minha. Aí, o Alex olhou para mim assim, né? É mesmo, é mesmo. Sabia, não. Não, quero pedir desculpa também. Não vai acontecer mais. Mas foi... Fez a gente se abraçar e tal. E eu comecei a chorar porque... Era novo também. Eu comecei a chorar muito e tal. Ele foi e me abraçou. Calma, não vou brincar mais com você, não. Eu peço desculpa. Eu não sei o que você está passando e tal. E até ele se comorrer. Só que era mentira o que tinha falado, né? Porque ele falou assim, não, eu não vou brincar mais com você. A partir de hoje, a gente não conversa mais porque eu sou homem, porque eu moro em Santo André. E começou... Só que ele levou na sacanagem. Eu sou de Santo André, rapaz. Eu sou malandro. Eu cresci e fui criado. As coisas que eu falava, né? Eu sou da periferia, irmão. Então, assim, comigo não tem... Aí, nisso, essa desconstração aí, a gente acabou virando... Hoje a gente é amigo de... É um cara que, quando a gente está participando do Papo Resenha, da Virar na Vida, se a gente ligar para ele e falar, Alex, vem participar. Na hora ele está com a gente. Mandar um abraço para você, ô canalha. E aí